Depois de celebrar a Páscoa em Jerusalém, os israelitas percorrem a terra de Judá, destruindo todos os altos e altares e derrubando os postes de Azerá. Ezequias designa os sacerdotes e levitas em divisões para realizar seu trabalho no templo e ordena que o povo traga seus dízimos e ofertas ao templo para apoiá-los e alimentá-los. O povo responde generosamente e há mais do que o suficiente para distribuir a todos os sacerdotes e levitas. Observe que como resultado da reconsagração promovida pelo rei Ezequias, dois resultados ficaram imediatamente evidentes. Primeiro, o povo destruiu toda a forma de idolatria que competia com a lealdade a Deus. Em segundo lugar, houve um impressionante espírito de liberalidade, permitindo que as pessoas ofertassem a Deus com plena alegria. Toda vez que nos consagramos a Deus, há resultados visíveis disso, dos quais a lealdade irrestrita ao Senhor e o espírito de colaboração e serviço são imediatos. Lealdade e serviço, duas virtudes que resultam de uma vida consagrada a Deus. Pense nisso com carinho, porque pela graça de Deus, você e eu desenvolvamos essas virtudes hoje. Que Deus abençoe você.